Eita, essas bolinhas aqui agora, eu vou chamar o seu Zé, que você é besteira. Mamãe, eu vou brincar. Vai brincar, vai. Porque eu vou ficar ajeitando essas bolinhas aqui. Vou brincar um pouquinho agora. O meu negócio é nada. Vem. Homem. Ô, Zé, Rastel, eu tô com o seu cachorro da mulher. Eu tô com a grita pra mim. Nossa irmã, eu não tô engasgado não, pra você dar uma tapa na minha, pra você dar uma tapa da mulher. Vai falar, vai falar assim que tá engasgado. Cara, o que é o seu Benedito que eu tô com o seu cachorro? É, tá, rapaz, meu negócio é bom danar. Pera, vai, vai espia. Eita, aquela menina aqui, tô pra dentro, sabe que ela foi a puxicar ali, ó? Pera aí. Eita, corra, essa peça não aguenta, essa mulher. Céu, agora sim. Olha uma nota cor de rosa, como se eu não é de quem tá ligeira. Maravilha, até. Adeus. Hoje, manhã, tem um mês. Oi, meu Deus do céu. Trabalhar na roça é coisa de doido. Só trabalha porque é o jeito. Não gosto de trabalhar, não. Eita, pai. Eita, eu falo, dona. Não falo, dona, não é? Tá. Dona, dona, deixa eu falo, dona, aqui. Pera. Eu tô com a fome, mestre. Eu tô sentando, não. Bora lá, dona, deixa eu bot. Eu tô com a fome, já. Eu tô, irmã, meu Deus do céu. Minha, minha jantauta foi de dois buraquinhos. Eu tô com a fome, já gosta. Olha. Eita, meu Deus. Dona Maria. Eu não me lembro, dona Maria, não. Não me lembro, dona Maria. O meu, qual é o seu nome? Dona Zé. Ah, dona Zé. Pra assustar a menina, pra mim, não sei o porrinho, rapaz. Não, rapaz, uma nota dessa, um pouquinho, ó. Eita, né? Eita, aquilo é um bolinho. Não, é, não. Mas, rapaz, dona Zé, eu acho que eu vou querer um bolinho, viu, também. Não tem bola aqui, não. Não tem, rapaz. Ela vai pegar um taquinho de bolo pra eu, ó. Pelo amor de Deus, ó. Eita, dona Zé, tá bom. Negocinho é até bonzinho, né? Eu vi logo de longe, ó. Sentiu o cheiro. Eu vou me sentar aqui, viu? Ei, rapaz, um bolinho desse é bom demais. Eu vou chamar o menino ali, viu? Vai, vai. Pode deixar, ó. Vai, vai. Não é pra comer, não. Eu como, não. Eu vou chamar você pra comer. Eu vou chamar os meninos. Eita. Bom dia, mãe. Eu venho quando ela chegar. Eita. Não diga, não, rapaz. Eu dou um taquinho a você, homem. Eita, rapaz, não. Pode deixar, sim. Homem, não diga, não. Pode deixar, sim. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te dar um pedaço, isso. Não diga ela, não, viu? Tá vendo? Ué. Eita, rapaz, que agora eu vou aproveitar, viu? Eita, rapaz, não. Hum. Eita, mulher. Eu gosto de café ruim, viu? Hum, tem um café ruim também, né? Tem um café ruim, viu? Deixa eu levar a canta por ali, viu? Eita, eu vou levar a gota. Feliz nosso senhor. Eita, meu Deus do céu. Ai. Ai, velho. Minha filha só vai ver com a ganga ali, viu? Não tem condição, não. Ai. Cadê o bolo daqui? Oxe, ó. Vem comer o bolo aí, viu? Tem certeza que foi minha filha? Minha filha nem partiu, não sabe? Ela nem poder falar, tá podendo, amor. Tanto bolo que ela comeu. Deixa de ser mentiroso. Oi, 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 Zé. Vamos lá, quem é esse cabo aí? Eu não sei não. Eu fui aí pedindo água na minha casa. Eu não sei quem é esse não. Olha aqui, ó. Ó. Foi você mesmo que escondeu aí? Foi bom que o outro tanto. Mas, antes de se apresentar, eu vou fazer uma rima pra esse cabo. Diga aí, homem. Não faça. Eu sou bom de... Eu gosto demais de rima, homem. Faça aí, vá. Compassa, meu coleguinha. Antes de se apresentar, pega aqui na minha. Oxe, que negócio danado de pegar na minha. É na minha mão, homem. Ah, se não dá mão, pega, rapaz. Ei, rapaz. Não vai ser, 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 não vai ser. Meu nome é Toninho, rapaz. Toninho. É, foi o nome bonito danado, né? Oi, oi, esse Toninho é bem? Oxe, é nada. Oxe, tu é doido, hein? Não, foi para aí. Oi, vocês querem bolo? Eu acho que eles querem, eu quero também, rapaz. Não, você quer pular ainda não. Cadê aquele facão que tem por aí, cê? Oxe, negócio de facão, o que, homem? Oxe. Olha, tu não pode achar que eu colocaria tudo, caso não, rapaz, tá ficando, olha. E aí, não deixei, não. Olha, olha, só um cabrinho, na rua, e foi veladinha, então, rapaz. Eu não sabia, não, pode, não. Não, quer nem saber, eu não quero. Olha, o cafézinho, eu vou fazer isso. Deixa eu pegar o cafézinho. Deixa eu pegar o cafézinho. Olha, o cafézinho pra nós. Vê, nem dizer, eu vou, 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 mas não. Não foi ela, não. Eu já disse que o papelão. Olha, cala a boca. e que eu decidi que não foi o que eu fizeste ai que eu decidi eu decidi que eu decidi que eu decidi eu decidi que eu decidi que eu decidi eita bora com a espirma eu não aguento não outro carro aqui enrolado escondido não aparelho não ai 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 vai ter uma soneca aqui não vai ter um carro se eu decidi O que é isso? Não, não. Não, não! Não. Não! Não. Não.